Só porque eu vi da rosa O que eu vi da rosa O que eu vi da rosa E caí en las carras de ya Ayer me dieron tus amigas Me andabas buscandome como loco en la calle E eu deviavendo como um louco cerveza Eu nunca mais quero cantar no meu coração Como está? Borracho Com o coração malo Caminando solo Na altura da vida É quebraduras, porra! A gente caiu com o coração Me bebe de las más e caí en las garraferias Mujer tan leia, yo como una botella Me bebe de las más e caí en las garraferias Báilala, mi pueblo querida, comanda Báilala Báilala Báilala, mamacita Gracias, mi gente, Dios los bendiga A ver, yo veo mucha mamacita por ahí, de verdad Mucha mamacita en Puebla, parcero Quiero presentarles mi nueva canción Y espero que la pidan aquí en la emisora de los 40 Y ustedes la vuelvan un himno también La inspiración para mí siempre han sido ustedes, mamacitas Y para ustedes, esa canción, ¿por qué es motivo de celebración? No sé cuántas noches he contado Que desde el día en que se fue solo sé que no está a mi lado Toma arena sin par, como el café sin par, así me siento Si ella no está, cuando la llamo y no me contesta Por eso bebo, bebo por ti, mujer Mujer que quiero, bebo por ti, mujer Mujer que quiero, pero no puedo tener Mujer que quiero, bebo por ti, mujer Mujer que quiero, bebo por ti, mujer E se senta se ela não é santa Quando ela já não me deixa a empresa Por isso bebo, debo continuar Mulher que quero, pero não posso ter Por isso bebo, debo continuar Mulher que quero, pero não posso ter Mulher que quero, pero não posso ter Enamorá-te em dúvida Se eu te sento dentro da alma Porque é sincero Princesa, tu que é minha princesa Que é minha senhora, que é minha senhora Que é minha senhora, que é minha senhora Princesa, tu que é minha princesa Que é minha senhora, que é minha senhora Que é minha senhora, que é minha senhora Por isso bebo, debo continuar Mulher que quero, pero não posso ter Mulher que quero, pero não posso ter Mulher que quero, pero não posso ter Mulher que quero, porque não posso ter Mãe que quero, pero eu não quero te ver Por isso eu vivo, vivo com a ti, Mãe que quero, eu não quero te ver Mãe que quero, eu não quero te ver Eu não quero te ver